Vamos repercutir um caso lamentável registrado no Vale do Rio Doce. Uma mulher ficou ferida depois de ser atropelada na BR-116 em Caratinga. O detalhe é que a pedestre vítima desse acidente é mãe de Vitor Rodrigues, que morreu em decorrência do homicídio do bairro Doutor Eduardo, que a gente falou aqui ontem no Balão Geral. Olha que tragédia para a família. Na mesma semana, rapaz. Gente do céu! O Miguel Bras está chegando para repercutir essa ocorrência lá de Caratinga novamente na BR-116. Mas essa ocorrência tem um dado curioso, hein, Miguel? Você tem informação? Boa tarde. Oi, Nico. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Podemos dizer que é um momento de tristeza. A tristeza dobra para a família, para os parentes e amigos. Porque, como já noticiamos ontem, a morte do rapaz e agora o atropelamento da mãe dele. A informação é a seguinte, que a mulher saía de uma funerária depois de ter resolvido todos os trâmites do funeral do filho. Enquanto ela atravessava a BR-116, ela foi atropelada por uma moto ocupada por duas pessoas. O local onde aconteceu o acidente é na BR-116, próximo ao viaduto, sobre a avenida Catarina Cimini. É um local também conhecido como Topogã. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada para a ocorrência, Corpo de Bombeiros, uma equipe da Eco Rio Minas, que é a empresa que administra o trecho da rodovia, também atuou nesta ocorrência. Então, as três pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Inclusive, a gente tem a participação do Luiz Tarcísio, que é o policial rodoviário federal, que tem outros detalhes desta ocorrência. Vamos acompanhar. A mulher que foi atropelada, ela estava aqui ao lado, no velório aqui de um filho, e aí ela foi atravessar a rodovia, quando ela foi atropelada aqui na via lateral, sentido Bairro das Graças, e ela sofreu lesões aparentemente graves. O condutor da moto e a sua ocupante, todos os dois também sofreu lesões, estavam reclamando muito, tendo muita dificuldade de respiração, e aí a Eco Rio Minas, com as suas viaturas de socorro, providenciou a remoção delas para o hospital. O Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga também nos apoiou, socorrendo uma das vítimas, e a gente alerta que o perímetro urbano aqui é um ponto muito crítico. Nós, inclusive, estávamos aqui a 100 metros do local do fato, justamente porque a gente está tentando prever esse tipo de acontecimento aqui na cidade. Então, nós temos instrução de fiscalizar nessa área, neste horário, que é um horário de pico, justamente para a gente tentar diminuir esse tipo de ocorrência. Pois bem, Nico, está aí, portanto, a participação do PRF, o Luiz Tarciso, que falou também sobre o estado em que as vítimas foram levadas ao hospital. Mas, como é protocolo, o estado de saúde, após a entrada na unidade hospitalar, só é repassado para os familiares. Só fazendo uma observação, este local aí, perto do tobogã, na BR-116, é um local que a polícia registra bastante acidentes. Então, tantos os pedestres, condutores, ciclistas, motociclistas, precisam ter bastante atenção, porque é um trecho que vai para o centro, que vai para o bairro Nossa Senhora das Graças, o bairro Santa Zita também é um trecho bastante movimentado e que realmente requer bastante atenção, principalmente em horário de pico. Nico? É, você falou tudo, né, Miguel? É uma região movimentada, sobretudo por ser uma rodovia. Há pouco a gente abriu o balanço geral aqui, mostrando a ponte São Raimundo e o que é que passa ali sobre a ponte São Raimundo. Exatamente o fluxo de trânsito da BR-116. A BR se transforma numa ponte. Ou seja, olha o fluxo de veículo que tem. Aí o trecho, esse perímetro urbano da rodovia carece realmente de muita atenção por parte de todos nós, usuários da via, né? Aqueles que vêm da rodovia por motivo de viagem que está passando pelas cidades devem se lembrar de que ao chegar num perímetro urbano, a velocidade deve ser reduzida, a atenção deve ser redobrada, porque é diferente da parte da rodovia que não tem cidade. Tem uma parte da rodovia que é mato dos dois lados, fazenda dos dois lados, né? Aí toda a atenção ainda será pouca. Isso por parte de quem passa na rodovia por viagem. Agora, aqueles que já acessam a rodovia porque moram em Caratinga, precisam fazer esse deslocamento de atravessar de um lado da cidade para outro? Cansei de ir em Caratinga? Várias vezes vou lá, tenho que fazer isso. Tem que passar ali para atravessar para o outro lado. Tem que também redobrar a atenção. E pedestre, né? Pedestre, ciclista. É lamentável. Lamentável, viu? E a tragédia toma contornos piores quando o Miguel me informa, né? Assim como a edição já falou aqui, ela acaba de receber a notícia da morte do filho, né? Vítima de um homicídio, quer dizer, ainda está enlutada, talvez com a cabeça atormentada por isso também, né? Vai saber, né? E é uma dor duplicada aí para a família. Obrigado, viu, Miguel? Obrigado por sua informação. Paz no trânsito, né, Miguel? Paz para Caratinga, né? Paz para a 160.